Se fosse hoje, quem seria o favorito à final da Libertadores? Bom, final brasileira na Libertadores, Palmeiras e Flamengo, se o jogo fosse hoje, a gente teria que olhar o Flamengo como uma equipe mais espetacular, uma equipe que pode fazer mais gols, uma equipe com melhores individualidades. Então, seco, você vai ter que apontar o quê? Ué, o time que pode ser mais criativo, que pode fazer alguma coisa diferente, obviamente é o Flamengo. Agora, tem o tempo, as coisas não são tão matemáticas assim, mas se tiver que ir, qual é o time mais espetacular dos dois? Obviamente é o Flamengo. Qual é aquele que a gente olha com mais carinho, que a gente gosta mais de ver jogar? É o Flamengo. Quer dizer que o Flamengo vai ser campeão? Não, quer dizer só que o Flamengo tem um jeito de jogar mais agradável do que o Palmeiras. O resto, aí depende muito do que vai acontecer num dia, num jogo só como o Wanderlei Nogueira adora. É, eu gostaria. Olha, Flávio, eu vou dizer uma coisa para você. Se o jogo fosse hoje, decisão da Libertadores, você sabe que só vai acontecer no dia 27 de novembro, portanto tem um tempão no futebol, é uma eternidade. Só dia 27 de novembro, campo neutro, Montevidéu, lá no Uruguai, com 30 mil pessoas. Enfim, vai acontecer só pertinho do final do Campeonato Brasileiro. Mas se fosse hoje, antes da bola rolar, eu vejo como o Flávio. Melhor time, futebol mais bonito, mais vibrante, mais entusiasmante, o Flamengo. Mas não apostaria um tostão garantindo, vou ganhar dinheiro nesse jogo. A gente sabe como é que funciona jogo único. É complicado, mesmo para quem largamente é favorito, é muito complicado. Então, eu não apostaria um tostão, porque não estou nessa fase de perder grana. Mas eu só queria lembrar o seguinte, tá certo? O Palmeiras tem um técnico ardiloso, ardiloso. Ah, joga feio ou joga mais feio do que você vê o Flamengo em campo? É verdade, mas está conseguindo resultados extremamente importantes, levando o time dele. E aí tem um detalhe importantíssimo, mesmo que o jogo fosse hoje, viu Flávio? Eu quero que você fale sobre isso. É a única chance que o Palmeiras tem, friamente, de dar uma voltinha olímpica, de ganhar um título. Já que no Campeonato Brasileiro, a distância é muito larga do primeiro colocado. É, e caiu na Copa do Brasil. Bom, com relação a isso, se for falar em treinador, eu acho o Abel superouro ao Renato. Acho que o Abel, como estratégia, ele é superouro ao Renato, no meu modo de entender. Ele pode criar uma situação de quebrar o adversário, evitar que o adversário joga, como fez com o Atlético Mineiro em dois jogos. Porque isso que eu falei do Palmeiras com relação ao Flamengo, eu falaria e falei com relação ao Atlético e o Palmeiras. O Atlético é mais espetacular, o Atlético é mais criativo, tem mais individualidade. O que aconteceu? O Abel Ferreira travou tudo no primeiro ou segundo jogo e se classificou. Então, obviamente, ele pode fazer de novo isso e não creio que o Renato consiga ter recursos táticos para quebrar uma linha fechada do Abel Ferreira. Não acredito. E imagino que o Abel vai fazer isso. Ele vai tentar travar as principais jogadas do Flamengo e jogar no eventual erro. Corre o risco de uma bola parada, numa individualidade do Flamengo perder o jogo? Corre. Mas, sem dúvida, sob esse aspecto, amarrar, pegar, travar o jogo, entendo que o Abel tem mais capacidade de fazer isso do que o Flamengo. Mas veja bem, o Abel não pode ter diminuído a sua importância no trabalho que ele realiza no Palmeiras. Já fez coisas muito legais e os torcedores estão carregando o professor Abel aí nas costas, alegres, com muita razão. Só que o Renato que você citou, não é pouca coisa, 50 vitórias na Libertadores. 50 vitórias é o técnico que mais teve triunfos na sua carreira dentro da Libertadores. O Renato Gaúcho, que para você é menos estrategista, digamos assim, que o Abel Ferreira. Mas isso é um pacote absolutamente irrespeitável, porque o cara chega para decidir uma competição onde ele só venceu ou venceu mais do que todos os outros, em todos os tempos, na Libertadores da América. Então a gente tem que pesar também. Isso é muito importante, eu acho. De qualquer maneira, a tecla que parece que você concorda, eu também concordo. Estamos irmanados nisso, dois meses para decisão de um jogo só. Gente, teremos eliminatórias, teremos a proximidade e o final do Campeonato Brasileiro, teremos contusões, teremos ausências, tem um monte de coisa que pode acontecer. Aqui nós não temos a antivisão do fato, mas um monte de coisa que pode acontecer e que pode pender para um lado a favor ou pender de forma contrária para aquele que chega com mais poder. São os detalhes, né? Por exemplo, bater aqui na madeira que nós queremos todo mundo jogando, todo mundo fazendo o seu trabalho. Mas se o Flamengo pede um Gabigol, um Arrascaeta, né? Se o Palmeiras pede um Dudu, as coisas mudam. Um Gomes, um Gustavo Gomes, as coisas mudam. E dois meses no Brasil é uma eternidade mesmo, né? Até eu vou me permitir dizer o seguinte, até mudar algum técnico não é impossível. A gente conhece o futebol brasileiro, então é bom a gente esperar um pouquinho mesmo, porque é muito tempo até 27 de novembro. E olha, e não é muro não. O Dudu, que todo mundo sabe da qualidade do Dudu, não está lá essas coisas, embora tenha sido muito importante para o Palmeiras. É muito provável que o Dudu, dentro de dois meses, esteja muito melhor do que ele está hoje. Isso já faz o Palmeiras crescer. Aí você fala, e o outro lado? O outro lado é que os jogadores que estão muito bem hoje podem não estar brilhando muito dentro de dois meses. Então, como diria aquele poeta mureteiro, tudo pode acontecer. Vamos esperar, vai ser legal. Vai ser legal. Um belo sinal. A gente vai acompanhar. Jogo grandão. Vai ser grandão. Grandão mesmo e grandona a cobertura aqui da PAM. Vai ser legal. Sem dúvida. Até a próxima. Tchau.